Você já imaginou decorar suas unhas em poucos minutos? Escolher desenhos variados, com florais, bordados, texturas e tudo mais o que desejar? Chegou a Eliana Super Pérola Tenshi, um kit com 24 unidades para você decorar suas unhas como preferir. São mais de 120 modelos para você combinar com uma ocasião especial, com a sua roupa ou com o seu jeito de ser. Veja como o Tenshi é prático e fácil de usar. Escolha o tamanho adequado para suas unhas e destaque o desenho. Alise o Tenshi sobre a unha e puxe para retirar o excesso. Dê o acabamento final com a lixa e pronto. Suas unhas ficam decoradas como num passe de mágica. E quando você quiser trocar a estampa, é só retirar o desenho e aplicar um novo Tenshi. E para suas unhas ficarem decoradas por muito mais tempo, é só passar uma camada da base finalizadora Tenshi, que pode ser removida quando você desejar. Com o Tenshi é assim. Você escolhe o motivo preferido e decora suas unhas sempre que quiser. Não é demais? Então mãos à obra. Tenshi é ideal para quem procura um novo look, para sair por aí e ir para a balada. São mais de 120 modelos para você exercitar seu talento e criatividade. Escolha a sua linha preferida, clique em comprar e receba a Tenshi em sua casa. Faça como eu. Transforme suas unhas numa obra de arte com o Tenshi. Tenshi é ideal para quem procura um novo tênia. Faça como eu. Transforme sua unha sendo de um tênia. Faça o tamanho da sua もtação. Faça como eu. Desafricaine já pode ser criticado seu talento.